E aí E olha aqui, a noite, o que nós aprontamos aqui? Nós temos muitas lingeries da vitrine lingerie que veio com a gente também aqui. Olha gente, que bacana né? As meninas ficaram loucas com essas lingeries aqui. E você, confere agora. Vamos ver o que nós aprontamos aí a noite. Vamos lá. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Vai, delícia, delícia. Olha aqui gente, na verdade nós estamos em Barretos 2011. Eu que já vim em Barretos várias vezes. É uma satisfação muito grande estar vindo aqui hoje. Porque o anjo Clô hoje vai detonar a boca do balão. É por isso que nós vamos mostrar coisa legal hoje aqui em Barretos. Porque o bicho está pegando. Vamos lá, vamos lá gente. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, 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 delícia. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Oi, tudo bom? Oi, como é que tá a busca? Joa e você? Tô bem agora. Olha aqui, é verdade que as mulheres vêm no Barreto pra serem laçadas? Não, eu já fui laçadas já. Já foi? Já. Você é casada? Eu sou mais ou menos casada, né? É, enrolada. Cadê? Passada, tá ali, ó. Ele, quanto tempo já de casada? É, junto com ele já tem seis anos. Seis anos, você aguenta escavar? Vai, tem que aguentar, né? Fazer o quê, né? Já vai com ele, vai. Passada aqui, fim de Minas e foi bom, ó. Você é de Minas? Sou de Minas. Cadê o queijo? O queijo tá lá, o pão de queijo nosso tá lá. Eu nunca passei. Olá, tudo bom? Como é que tá aí em cima? Tudo bem com o mochinho? O queijo tá aí? Você fala pela barriga? É, aqui a gente fala pela barriga mesmo. Já passaram a mão no seu fio fó hoje ou não? Hoje, por enquanto, graças a Deus, não. Então eu vou passar agora, passei. Quanto tempo você fica com esse trem aí? Em torno de quatro horas. Em torno de quatro horas. Fecha lá, viu? Fecha dele inteiro, né? Fecha aqui na barriga. Meu cinegrafinho tá fechando na barriga. Fecha aqui. É, isso aí. Então tá, bora que você sair e você me liga. Eu adorava um nessa gata, me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Até o soma e a gata me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o... É um cochicho na vida dos outros aqui nessa roda, não é? É um cochicho, não é verdade, meu? É cochicho. Vocês estão falando mal da vida de quem? Nós estamos falando mal da vida de todo mundo, inclusive da sua, meu bem. Eu sou o anjo cloro, não pode falar. Eu voltei na terra agora. Você voltou agora? Você está com um modelito maravilhoso, João Perfeito? Não, João Preto. Não pode falar. É porque eu estou na cor da pele. Ah, sim. Eu não pus nem camisa, que é tatuagem. É verdade? É verdade. Ah, então tá bom, um beijo pra você. Um beijo na boca, dez minutos. Um beijo. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Você. Pode vir aqui, pode vir todo mundo aqui. Pode vir. Vocês são de onde? Bevedona. Somos de Bevedona. Aqui do lado, logo ali. Logo ali. Vocês vieram de vã, vieram do quê? Eu moro aqui, que eu faço faculdade aqui. Você é de onde? Eu sou de Bevedona. Você é menino. Não, faço faculdade lá. Ah, você é menino. Não, eu moro aqui também. Vocês são casados? Somos. É um triângulo amoroso. É um triângulo amoroso. Mas tem triângulo menino. Mas que não consegue ser famoso. O que será que nós não tem? Que o sucesso não vem. Que o sucesso não vem. O povo diz que nós canta bem. Mas o sucesso não vem. O sucesso não vem. Tadinha da minha mãe. Tá de joelho esfolado. Vive pagando promessa. Pra ver se nós é lembrado. Anjo. 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 Já tá bêbado. Não liga não, viu? Você acha que eu vou ligar? Você que vai ligar pra mim. Você quer meu número? Eu quero. Você dá? Eu dou. Se quiser. Assim nós darmos um rolo. Pachorro. Você é de onde, cavalo? Eu sou de freca. Você é de freca. Na terra do calçado? Na terra do calçado. Você se considera um butinudo? Butinudo. Mas é tudo butinudo. Vocês são butinudos? Nós somos butinudos. É couro de quê? É couro. Ou aí não. Falar com a boca cheia é horrível, né? Muito feio. Acabou de falar. Enquanto assalariado vai vivendo estressado, eu levo a vida no esquema. A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas. É o Conexão VIP direto de Barretos. É essa festa maravilhosa. E aí? Tá afim de mandar e-mails pra gente? Pode mandar em conexãoviptv.com. E é claro, quem vem com a gente? Batata Big B. Essa é batata, gente. Ai, ai, ai. Que delícia, né? A batata Big B tá detonando aqui em Barretos. Com certeza. Todo mundo tá... Todo mundo aqui tá comendo batata Big B aqui em Barretos. Tá uma loucura. Bacana. Já que todo mundo tá comendo, eu também vou comer uma batata Big B antes da gente ir pro intervalo. Olha que delícia. Hum, morre de inveja aí. Tá com inveja? Tá com inveja? Então vai lá buscar a sua batata Big B. Hum, ó que bom. Hum, maravilhosa. É isso aí, a batata Big B com a gente aqui em Barretos. Olha, além da batata Big B, quem veio com a gente aqui em Barretos foi a Good Sleep. É, dos colchões certa do nosso amigo Paulinho. E vamos falar então agora que essa loja em São João da Boa Vista é tudo de bom. Vamos lá. Estou aqui ao lado do meu amigo Paulinho, que é da Good Sleep aqui em São João da Boa Vista, que é parceiro do nosso programa. E é claro, eu queria que você falasse um pouquinho dessa loja maravilhosa, que é um sucesso aqui em São João e em toda a região. A Good Sleep existe há um ano e meio, sempre atendendo bem os nossos clientes, com uma perspectiva de abrir mais duas lojas aqui na região. E nós estamos aqui aguardando a visita de vocês que estão nos assistindo. A gente sabe que a Good Sleep tem aí os colchões certa, né? Que é o melhor dos colchões do mundo, né? Exatamente, colchões certa. A loja tem um diferencial, que é uma tecnologia americana. É um produto que tem uma garantia um pouquinho superior a nível de concorrência. Certo, agora já que a gente vai falar, essa é pra concorrência cair das pernas. Porque é o seguinte, já que nós estamos aqui, você vai ter que fazer uma promoção especial para os nossos telespectadores, né? O pessoal que está assistindo o nosso programa. Fala pra gente uma promoção imperdível. Vai, por favor. Então vamos lá. Nosso produto exclusivo. Esse daqui. Isso, na medida de 1,58 por 1,98. Conjunto completo. Conjunto completo. Colchão mais box de 2.051 por 1.492. Peraí, não entendi como é que é. De 2.000 e quanto, Paulinho? 2.051 por 1.492. Já que esse colchão está uma promoção especial, fala pra gente o modelo desse colchão aqui, desse conjunto, né? Então vamos lá. Esse conjunto, ele tem o tecido de bambu. É um produto exclusivo da Good Sleep, com molejo de 5 anos de garantia, com suporte corporal de até 110 quilos por pessoa. E esse daqui é exclusivo da loja, né? Que é o Good Sleep, né? Esse é exclusivo da loja. Esse produto aqui você não vai encontrar no mercado, somente aqui na Good Sleep. Tá certo, então. Quer aproveitar essa promoção maravilhosa? Então vem pra Good Sleep, que é um sucesso essa loja em São João da Boa Vista. O endereço pra gente? Praça Roque Fiori, 56, nosso telefone 3633-8388. É isso aí, gente. É a Good Sleep com a gente aqui em Barretos. É, o Barretão 2011. Muito bacana. Mas antes da gente ir pro intervalo, eu quero falar da vitrine boutique. Olha aqui. Olha só as camisas que a vitrine tem. Ai, a vitrine boutique é um sucesso. Obrigado, Adri, aí, o Loester. Tá certo? Olha aí. Tá vendo aí, Ló? Tá vendo, Adri? Olha aqui, ó. É, eu estou vestindo vitrine aqui em Barretos. Que bacana, não é não? Então tá certo. Vamos pro intervalo, voltamos já já. Aguenta aí. Eu sou o Oscar Filho e eu também estou na Conexão VIP. E aí É, eu sou o Oscar Filho e eu também estou na Conexão VIP.